Você vai aprender a interpretar Apocalipse, capítulo de número 13, em Libras, a partir do verso primeiro. Meu nome é Gesiel Santana e aqui nesse canal você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Antes de a gente iniciar nossa aula, só quero convidar você a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para que você receba os nossos conteúdos que semanalmente postamos aqui. Esse vídeo é uma resposta a uma sugestão de uma seguidora nossa sobre a interpretação de Apocalipse, capítulo de número 13. Essa sugestão foi feita lá no nosso Instagram. Então, se você não segue a gente lá, corre lá também, porque a gente responde todo mundo lá no directo do Instagram. Às vezes a gente demora um pouquinho, mas a gente consegue responder todo mundo. Beleza? Vamos lá. Olha só. Para a gente interpretar Apocalipse, capítulo de número 13, é importante a gente saber como que a gente fala Apocalipse em Libras. Como que a gente fala aí sobre o livro de Apocalipse em Libras? Uma coisa importante é que a forma da mão é assim, em A, e depois você vai terminar em P. Então, assim, Apocalipse. Apocalipse. Como se você estivesse abrindo o livro, tá? Apocalipse significa revelação. Então, a ideia de Apocalipse, olha só, é como se você estivesse abrindo um livro, uma revelação. E uma coisa importante, pessoal, quando a gente vai tratar sobre a questão de Apocalipse, porque a ideia de revelação em Apocalipse, você vai ver em capítulo 1, verso 1, é derivada de uma palavra que a gente comentou que é revelado, descoberto ou aberto. Por isso essa ideia de livro, Apocalipse. Foi o apóstolo João que teve essa revelação, um apóstolo seguidor de Jesus. O sinal de João é assim, ó. E é importante você saber esse sinal, porque vai ser utilizado aí em Apocalipse, capítulo de número 13, tá? A partir do verso 1. Então, quem escreveu foi João, algo muito importante no primeiro século aí que foi escrito esse livro. Esse livro, ele teve como base principal aí as igrejas da Ásia. Então, o conteúdo relacionado às igrejas da Ásia. Só que tem algumas características importantes aí no livro de Apocalipse, que tem muitas pessoas que levam essa parte das características de Apocalipse de uma forma literal, mas tem pessoas que levam também de uma forma no sentido figurado. Então, é algo importante que a gente precisa saber. Existem vários momentos aí da história do livro de Apocalipse que você pode estar interpretando de forma literal ou de forma simbólica. Qual que é a questão mais importante? A questão importante, pessoal, é que o texto é um texto profético, é um texto relacionado às coisas futuras. Então, tudo que a gente for falar sobre isso, relatar sobre isso, a gente precisa ter muito cuidado. Porque, além de ser algo relacionado ao futuro, que a gente não tem um conhecimento específico de como vai acontecer, a única coisa que a gente sabe é que, no final, quem está com Jesus Cristo sairá vencedor. E isso é muito importante. Mas, para a gente entender um pouco isso, a gente precisa só tomar um cuidado, porque tem várias opiniões ou vertentes teológicas relacionadas a isso. É importante você ver qual a linha teológica, conversar com o seu pastor, com o ancião, a pessoa que trabalha na parte discipulada da sua igreja, para saber qual que é a linha teológica que vocês costumam utilizar com relação ao Apocalipse. Isso vai ajudar bastante para as interpretações do que você vai estar fazendo em livros. Então, como eu disse, tem a parte simbólica, tem muitos detalhes relacionados a isso, a parte profética. Então, tem muitas questões aí que nós precisamos estar aprendendo. Hoje, no Apocalipse, capítulo de número 13, é o texto onde fala da seguinte maneira. Vou ler para ficar mais fácil para todo mundo entender, compreender o que está sendo falado. Deixa eu só abrir aqui, Apocalipse, capítulo de número 13. Vamos ler o verso de número 1. A gente vai se atentar ao verso 1, só para vocês entenderem um pouco da complexidade que tem na interpretação desse texto. Por exemplo, diz assim, ó, o monstro do mar, ou a besta saindo do mar, tá? Diz assim, ó, vi uma besta que saía do mar. Ou seja, João está dizendo isso. João, o escritor, João que escreveu a carta do Apocalipse, o livro de Apocalipse, está dizendo, olha, eu vi uma besta que saía do mar. Tinha dez chifres, sete cabeças, com dez coroas, e sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia, tá? Então, esse verso, olha a complexidade que tem isso. Quando a gente vai olhar também esse mesmo texto aí, em outras versões, porque isso acaba nos ajudando, vamos ver como fica esse texto de Apocalipse, capítulo de número 13, em outras versões. Por exemplo, diz assim, ó, E eu pus-me sobre a areia do mar, ou seja, João, ele estava em determinada região, e eu vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças, dez chifres, e sobre os seus chifres, dez diademas, ou seja, dez coroas, ou dez ornamentos, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Qual que é a ideia? Aqui entra o primeiro ponto importante para a gente compreender esse texto, é que a gente precisa ver várias traduções, várias versões da Bíblia para facilitar a compreensão do texto, tá? Então, ó, como que ficaria de forma visual? Você pode também já começar sinalizando, olha, eu vi, certo? Ou você utilizar essa versão que a gente utilizou aqui, da Almeida corrigida, a Bíblia Almeida e corrigida, que é o que fala assim, ó, Eu pus-me sobre uma areia do mar, ou seja, eu estava em um lugar à parte, eu estava visualizando aquilo, tá? Então, utilizando as duas versões, você pode falar, Eu vi, ou você pode utilizar essa parte aí, de que eu me pus sobre a areia do mar e visualizei a besta sair. Então, como que a gente pode fazer isso? Olha só, primeira coisa, você vai fazer assim, areia, você faz assim, ó, areia, ou seja, tudo essa imensidão aqui, E aí, você põe assim, ó, a água, você faz, Você colocou aqui, aqui está o mar, aqui está a areia, lembra? Eu fiz a areia, a água, só vinha até aqui, ou seja, aqui é a areia, aonde é o limite para as águas chegarem. E aí, você pode falar, Eu, João, estava aqui, ó, estava aqui, percebeu? Eu, João, estava aqui. E aí, você pode falar, E avistei, olhei, percebi, ali, a besta saindo do mar. E como que a gente faz isso? Aí, você pode fazer, ó, que aqui você colocou a água no mar, você pode fazer assim, ó. ou seja, eu já disse que tinha sete cabeças. Então, eu pôs a água aqui, ó, o mar, coloquei como se fosse uma cabeça aqui, um outro corpo, uma outra cabeça saindo daqui, fiz o número sete, ou seja, tinha sete cabeças aqui, tá? Então, isso, visualmente, você vai deixando interessante essa compreensão. Por mais que o texto de Apocalipse tenha uma complexidade muito grande, mas a gente precisa utilizar de classificadores para descrever aí cabeças saindo, chifres, diademas, enfim, a gente precisa deixar claro e procurar explicar isso da forma mais visual possível. É fácil? Não, não é fácil, mas a gente tem que exercitar isso aí, tá? Então, cabeça, a gente colocaria sete. E aí, vai falar assim, olha, e aí tinha dez chifres, tá? Então, o chifre, você pode utilizar assim, você pode fazer a forma da mão assim, fazendo uma ideia ao rinoceronte, que ele não tem aquele chifre, né? Aqui, então, você pode fazer essa ideia, você pode fazer na cabeça, você pode fazer um, dois, três, quatro, e aí você faz dez, percebe? Então, você colocou várias cabeças, colocou aqui, você fez assim, você fez o chifre, e aí fez, um, dois, três, e dando a ideia que tinha dez, tá? E aí, depois vai falar assim, e sobre os dez chifres, tinha diademas, ou seja, coroas. E aí, você vai fazer, você pode fazer assim, um chifre, você põe, coroa, chifre, coroa, a ideia de coroa. Então, o sinal de coroa aqui, também no sentido de rei, a única diferença é que você vai fazer o sinal de homem, tá? Fazer o sinal de gênero, mas essa coroa, você pode fazer essa redução aqui, ó. Então, você fez o chifre, aqui, coroa, chifre, aqui, coroa. Isso aí, a gente já utilizou aqui visualmente, tá? E aí, pessoal, o que vai falar? Vai falar, é que tinha, você vai falar assim, ó, sobre suas cabeças, tinha o nome da blasfêmia. Em outras versões, fala que tinha aqui várias palavras que dava ideia de blasfêmia. Então, você pode dizer que aqui, ó, ou seja, nas várias cabeças, você pode fazer aqui, aqui, e aqui, aí o nome você pode falar, blasfêmia. E aí, o sinal, esse sinal de blasfêmia, é no sentido contra Deus, rejeitando Deus, afastando Deus, não estando próximo de Deus. Mas eu não quero utilizar esse sinal. Então, você vai utilizar, é, no sentido de falar de mal de Deus, que Deus, ele está errado, Deus, ó, Deus é ruim. Então, é no sentido de blasfemar, né, de xingar, de blasfemar contra Deus, atribuir a Deus, aí, coisas relacionadas ao diabo, ao inimigo. Então, você pode sinalizar isso aí também. Então, como ficaria esse capítulo de número 13, o verso primeiro de Apocalipse, em Libras? Então, vamos tentar exercitar? Olha só. E aí, Beleza, pessoal? E aí, achou fácil, difícil? Agora, a gente vai fazer mais uma vez. Agora, utilizando aí, a sinalização, desde a parte do livro de Apocalipse, que a gente aprendeu. Vamos lá? Se você quiser copiar agora também, ajuda você a internalizar aquilo que a gente aprendeu. tchau, tchau. Obrigado. Tranquilo, pessoal. Lembrando, uma coisa muito importante é que essa é uma possibilidade, essa é uma escolha de interpretação. Não significa que é a interpretação mais correta, ideal, perfeita, mas é uma possibilidade para você estar exercitando, treinando e utilizando isso na sua igreja. Se você gostou, achou difícil, não deixe de comentar aqui embaixo. Um grandíssimo abraço, até a próxima aula. Deus abençoe. Valeu.